Música 4 de junho eu vou festejar a sua liberdade A decadência do conjunto vale a sua independência Eu posso ter 4 de julho é uma data pra negar a sua idade Mas para nós 4 de julho comemora-se mais tarde E esse dia eu vou chegar, tô esperando a Cristânia Já me disseram que esse dia vai cessar toda a vaidade O dia é pouco pra curar todo estrago e crueldade 4 de julho é uma data pra negar a sua idade E para nós 4 de julho comemora-se mais tarde E esse dia eu vou chegar, a esperada e de tarde Eu te voltei a mostrar, a cada um, a seu lugar Eu te voltei a mostrar, a cada um, a seu lugar Eu te voltei a mostrar, a cada um, a seu lugar